Estava tão cistonho O vacino logo Me estremeceu Os meus amigos falam Que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou o sonhador E digo o que ela Significa pra mim Ela é o morango Aqui do nordeste Tu sabes não existe Só cabra da peste A pesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Vou até pra guerra Amor É 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 somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é eu morando aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só cabra da peste Apesar de sonhar as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, 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 eu amo